Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar desse jogo aqui, o Exterminador do Futuro, o Gênesis Um jogo que eu já fiz um unboxing aqui no canal, então você já viu os componentes E hoje vou falar um pouquinho sobre a jogabilidade dele Certo? Vai dar para dar uma visãozinha geral das regras, né? Mas não dá para explicar tudo, mas acho que dá para dar uma boa noção de como o jogo funciona Então vejo vocês depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, o Exterminador do Futuro, o Gênesis, ele é um jogo que se joga com campanha, né? Então ele tem aqui uma série de cenários, tá? E a ideia é que você jogue esses cenários de uma forma sequencial, né? Então ele vem aqui, além do manual, ele vem aqui com um livro de missões Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o mapa aqui, ó, da primeira missão Então ele vem aqui com todo o setup, ele vem com a história, né? E ele tem inclusive alguns eventos que quando acontecerem você vai ler e vai dar um desdobramento daquele cenário aqui Os cenários são bem interessantes aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui os tiles, né? Os tiles, eles vêm de diferentes formatos Eles vêm com o lado duplo, né? Então dá para realmente montar uma boa variedade aqui de cenários, né? Tem os tiles grandes, os tiles pequenos, tá? Além disso, você tem também alguns elementos que acabam entrando ali, ó Como por exemplo, esse tilezinho aqui, que ele dá uma certa defesa, né? Tem aqui as portas que você pode interagir, né? Ele tem aqui esses tilesinhos aqui, tá vendo? Como se fosse uma caixa onde você pega equipamentos, né? Tem aqui os terminais que você interage com partes do cenário Ele tem aqui um... como se fosse um caminhão, né? Que também tem o lado destruído dele aqui, tá? E aí, nesses cenários, você vai ter pontos de spawn de inimigo, né? Que normalmente vão ter um número de dados Mas ele normalmente também tem sempre um lado mais forte Onde tem dois resultados de dados que vai fazer aparecer inimigo ali, né? E aí você coloca isso e pode até rolar aqui Por exemplo, em algum momento, né? Você ter resultados de dados que vão fazer inimigos saírem Um mesmo resultado faz saírem inimigos em dois pontos Normalmente, à medida que você vai avançando na missão Vai aparecendo mais inimigos, né? Então isso aqui você vai colocar de acordo com o setup ali da missão, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos personagens, né? O jogo vem com quatro personagens Obviamente, todo mundo quer jogar com o Sarsenegers, né? O Arnold Sarsenegers O famoso aí Aqui ele é chamado de guardião, né? E aí, vou mostrar um pouquinho a fichinha do personagem Ele tem aqui, ó Desse lado aqui, essas bolinhas aqui É como se fosse um marcador de vida Aqui em cima, ele tem esse negocinho aqui, né? Esqueci o nome, acho que é divisa, se eu não me engano Que você pode usar pra rerolar, né? Normalmente você não tem muitos disso É mais ou menos um por partida mesmo Então dá pra dar uma mitigada naquela rolagem lá de dados Que for bem ruim, né? E você tem lugares aqui Onde você pode alocar os dados Pra fazer a sua jogada Normalmente os personagens, eles têm também Espaços aqui, ó Do que tá do lado daqui pra cá Né? São habilidades únicas Que podem ser habilidades passivas Como essa daqui de baixo Ou habilidades onde você tem que alocar os dados Como essas daqui de cima Por exemplo, o nosso amigo Arnold Né? Ele pode colocar um dado aqui E atacar ao mesmo tempo com esse dado Dois inimigos que estão adjacentes a ele Então fazer mais ou menos assim, ó Certo? E aí o que eu achei bem legal no jogo Pra começar, os personagens têm uma simetria bem legal aqui Cada um tem habilidades bem únicas Você, à medida que vai passando Você também pode ir pegando essas cartinhas aqui, ó Que pode te dar, por exemplo Novos espaços, né? Pra ser mais resistente Poder tomar mais dano Pode te dar mais rerolagens Né? Durante a partida Pode te dar habilidades passivas E locais, por exemplo Onde você consegue alocar os dados Né? Com efeitos diferentes Né? Então, por exemplo A gente tem aqui, ó A ação de mover Onde você vai mover A quantidade de espaços Que tá no dado Que você colocou ali Agora, por exemplo Com esse Essa habilidade aqui, ó Se você colocar o dado Dois ou três Você anda quatro Ou seja, ele consegue Otimizar um dado Que foi baixo Para a ação de andar E além de te dar uma ação de andar a mais Que você só tem duas Então, assim É bem legal também Essas habilidades Que você vai pegando Que elas fazem bem diferente Elas fazem muita diferença Durante a partida Além disso Você também pega equipamentos Que tem locais Para você alocar Para utilizar ele Né? Você tem armas Por exemplo, né? E muitas vezes O valor que você coloca aqui É importa Né? Então, por exemplo Se você colocar aqui É... É... Na pistola O valor Dois, três ou quatro Você pode usar esse dado Para fazer um ataque Com outra arma Por outro lado A escopeta de plasma Né? Você pode... É... É... Se você tirar os cinco Ou seis Você pode ignorar Um resultado Com essa carinha aqui Que normalmente É um resultado Que vai fazer o seu inimigo É... Revidar Certo? É... E aí Em cada turno Né? O jogador Ele vai rolar Quatro dados Da sua cor Né? Tem... Tem quatro cores aqui Né? E vai... É... É... Alocar Para fazer as suas ações Tá? E aí Tem também Uns dadinhos diferentes Né? Quem viu o unboxing Viu lá São os dadinhos De ataque Tá? E aí O jogo Ele vai rolando Da seguinte forma Né? É... Cada jogador Ele tem uma Uma fila de inimigos Da sua cor Então, por exemplo O jogador aqui Do dadinho azul Né? Ele vai ter os inimigos Aqui que vão ter a base azul Isso está no setup Da missão Né? E você tem outras cores Aqui para cada jogador Então, basicamente No turno do jogador Ele... Ele faz as suas ações Depois vem a parte Dos inimigos Em que vão entrar Novos inimigos De acordo lá Também com as regras Da missão Aquelas coisinhas De entrada E os... É... É... E os inimigos Que são da cor dele Vão agir E aí Isso é até interessante Porque É... Basicamente Você escolhe a ordem Que os jogadores Vão jogar E depois vem Uma outra rodada Que você zera Aquilo e os jogadores Jogam de novo Você escolhe essa ordem E às vezes é relevante Você escolhe a ordem Sabendo qual inimigo Vai ser ativado No final Da vez De cada jogador Tá? Só que aí Tem os boss Né? Então assim A gente tem inimigos Que são bem diferentes Né? Tá passando 5 minutos Mas eu acho que vale a pena Pra explicar pra vocês Melhor o jogo Tá? É... A gente tem os inimigos Aqui, né? Que eles tem É... Estatísticas diferentes Tem efeitos diferentes Né? Por exemplo O drone aqui Ele se move muito rápido Né? Ele tem um ataque mais fraco Né? A gente tem aqui O T-800 Né? Que ele se move Mais devagar Então alcança Os jogadores com mais dificuldade Mas tem um alcance Do ataque E também Um ataque mais forte Tá? E a gente tem os boss Aqui, né? Tem... Temos aqui Ó... Eu... Tem vários elementos Bem legais Como... É... Tem os aliados Que você pode comandar Né? Você pode resgatar E comandar Por exemplo Eu cheguei a enfrentar Já esse boss Aqui Que é um... Ele tem um lança-chamas Né? E aí o boss Ele... Ele não é Acertou Matou Não Né? Ele tem aqui A vida E ele tem Várias ações diferentes Que você vai rolar Um dado Pra ver O que ele vai fazer Naquela rodada Né? Então os boss São bem fortes E uma coisa Que deixa os boss Fortes É que o inimigo Ele só age Na vez Do jogador Com a cor dele O boss Ele age Toda rodada Então o boss Ele tá atacando 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 Tem que ir Pra cima Pra tirar ele rápido Do tabuleiro Certo galera? Então assim É um jogo Que tem Pra galera Que gosta De Aquele jogo Que vai andando E vai matando Um monte de inimigo É bem isso aí mesmo É bem apertado Você vai indo Pra cima Né? E vai Matando E matando E cumprindo Os objetivos Da missão Chega nos pontos Ativa Novas questões Da história E tudo mais E aí você vai Andando pra frente Vai dando aquele Aquele clima Ali de pressa Né? Você tentando também Pegar equipamentos Diferentes Porque eles ficam Pra missão Seguinte Né? E assim Os equipamentos No geral Os equipamentos Armas Tem efeitos Bem bacanas Bem diferentes Que vão dar efeitos Bacanas no jogo Assim como os elementos Do cenário Que você pode interagir As habilidades Então achei um jogo Bem legal Né? Você fala assim Ah é um jogo inovador Super único Não é Achei bem interessante A mecânica de alocação De dados Pras ações Né? Que muitas vezes O dado pequeno Ou o dado grande Pode ser melhor Ou pior Dependendo da ação Que você quer Então isso eu achei Bem legal Mas assim Não é um jogo Que eu diria Ah tem uma mecânica Super única Porém um jogo Extremamente divertido Extremamente rico Com vários elementos Ali Bem legais Para sua jogatina Aproveita que eu já vi Ele em promoções Excelentes Tá? Então não perca A oportunidade De pegar Esse jogo aqui O Exterminador Do Futuro Gênesis Principalmente se você É fã aí Desse estilo aí Dungeon Crawler Ou é fã Da franquia Exterminador do Futuro Certo galera Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau